O motivo hoje é concentrar todos os nossos esforços, estamos aqui a fazer isto na rua, aqui em vários pontos do país, para valorizar o nosso projeto de lei, que vai hoje em discussão, vai hoje em discussão ao Assembleia da República, sobre o aumento do salário mínimo nacional para fixar o salário mínimo em 910 euros no próximo dia 1 de janeiro e que durante o ano 2024 possa chegar aos mil euros. Esta que é a grande questão que se coloca hoje e é sobre esta questão que nós devíamos nos centrar. Porquê? Porque aquilo que tem que se perguntar é o que é que vai fazer o Partido Socialista, o PSD, o Chegues, a Igreja Liberal, faça a nossa proposta de hoje. Nós estamos perante uma situação em que está mais que demonstrado que os salários são muito baixos. Nós já tivemos aqui uns testemunhos de jovens, trabalhadores, que têm uma vida inteira de trabalho precário e com o trabalho precário na relação a isso com os salários muito baixos que oferem. E é isso que é preciso dar resposta. As pessoas não podem continuar a chegar a meio do mês já sem dinheiro e com as contas pagas e em alguns casos não têm as contas pagas. É isso que é preciso dar resposta. Quem trabalha, quem para o país a funcionar, quem para a economia a funcionar, quem produz a riqueza, merece e é justo que tenha aumentos de salários significativos. E para além dessa questão, é preciso fazer face à situação que vivemos hoje. Por exemplo. E por isso é que nós não só estamos muito determinados na nossa proposta de aumento de salário mínimo nacional para 910 euros a 1 de janeiro, como disse, porque ela é aquilo que determina e cria condições para as pessoas viverem com o mínimo de dignidade, como acompanhamos e estamos determinados também nesta... Acompanhamos a proposta do CGTP, deste aumento significativo dos salários para todos os trabalhadores a partir do próximo ano, em 15%, no mínimo de 150 euros para todos os trabalhadores, que é uma questão determinante. O aumento dos salários hoje é a grande emergência nacional. É isso, é essa medida que pode fazer contribuir para fazer face a todas as outras pressões que enfrentamos. Se, para além da bancada do PES, as restantes bancadas parlamentares chumbarem hoje a proposta de aumento de salário mínimo apresentada pelo PCP, ficam vinculadas à opção do Governo para além do sentido de voto que venham a ter no Orçamento de Estado? É dizer, não precisávamos mais desse exemplo, mas se o fizerem cai a máscara, cai a máscara para todos. E a partir do momento em que chumam a nossa proposta, claro, de forma indireta apõem a proposta que o Governo está a apresentar, dos 820 euros, já está, mais uma vez, proposta insuficiente, não corresponde às realidades, nem corresponde às condições com que o povo se confronta hoje.